Between Two Olds, 2023, é um drama francês dirigido por Emmanuel Carrere. O filme é baseado no livro homônimo de Florence Albenas, que conta a história de uma jornalista que se disfarça de trabalhadora temporária para investigar as condições de trabalho precárias dos trabalhadores de baixa renda na França. Entre Dois Mundos é um filme bem feito e instigante que explora as questões sociais e econômicas da França contemporânea. O filme é estrelado por Juliette Binoche como Marianne Winclair, a jornalista que se disfarça de trabalhadora temporária. Binoche dá uma performance poderosa como Marianne, capturando sua determinação, sua vulnerabilidade e sua crescente empatia pelos trabalhadores que ela conhece. O filme é dirigido com sensibilidade por Carrere, que também é o roteirista. Carrere não se esquiva das realidades duras da vida dos trabalhadores temporários, mas também mostra sua humanidade e sua capacidade de resistência. Entre Dois Mundos é um filme que não vai deixar você indiferente. Aqui estão alguns pontos fortes e fracos de Between Two Olds. Pontos fortes. Direção inteligente e sensível. Performance poderosa de Juliette Binoche. Temas sociais e econômicos relevantes. Filmagem bonita e evocativa. Fraquezas. O ritmo do filme é um pouco lento em alguns momentos. O final pode ser um pouco anticlimático para alguns espectadores. No geral, Between Two Olds é um filme bem feito e instigante que vale a pena assistir. Se você está procurando um filme que o faça pensar sobre as questões sociais e econômicas da França contemporânea, então Between Two Olds é o filme para você.